O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não estou a ser. Mas é isso? É isso. Criatividade do número 11 do Alain. Belo passo aqui para o lado esquerdo. Pode ser o cruzamento de jogada individual da equipa, o que sai, o cruzamento e o remate. O que é isso? O que é isso?